A CIDADE NO BRASIL 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 Tem mais alguma coisa acontecendo aqui Opa, quem teve a ideia genial de colocar corredas nos caminhões da S.H.I.E.L.D. Tony? Ah, é? O que é isso? O que está acontecendo lá, Tony? Nada, nada. Está tudo ótimo. Só espero que esses caras não tenham... Retira o que eu disse. Eles tentam que expulsar. Cap, essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Chimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Avenger, falem comigo. Esses tanges estão fazendo um estrago na... Avenger... É muito... Mano, o Hulk é muito overpower nisso aqui. Você tá louco? Eu vou pousar o Queen Jet aí. Ainda mete um picudinho ainda no cara. Vai, joga lá no outro tanque. Eita. O mais da hora pra se jogar é o Hulk até agora. Suas invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cara, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nath. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. O legal é que eles usaram a dublagem dos atores dos filmes, né? Os atores não, dos dubladores dos filmes. Nossa senhora, ele vai levantar vôlei. Ainda vai pro Capitão América. Vamos ver se é legal jogar com ele. R1 para jogar o escudo. Finalização. Depois do Batman, nenhum jogo mais foi o mesmo. Beleza. R2 para bloquear. Mas eu não vou bloquear nada. Eu vou descer o sarrafo, parceiro. Cara, não tá dando nada pra esse jogo, não, hein? Bom. Poder heróico pronto. Esse aqui não é quebre ele no triângulo, quer ver? Bolinha. Ah, tá, porra. Mas isso aqui já dá um... Não quebre, não? Pô. E aí, mano? Vocês querem tirar comigo? E aí, mano? Eu vou derrubar bem na hora que eu não se escuto. Ah, não ornou isso aqui, não. Eu vou ficar usando bolinha pra rebater nada, não. O negócio desse é o sarrafo. A estrutura mulher clara que eu tenho. Está se transformando em um carro. Alguma coisa baixa está enxergando energia no reator. É extraordinário. O que está acontecendo aí fora? Só tem dois tipos de finalização, por enquanto. L1, R1 para ativar o modo brigão do Brooklyn. Tá. Pode crer. Mas o mais gostoso até agora foi o Hulk. O Hulk ficou mais da hora. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora Sônica. Asegurem item imediatamente. Não, agora eu vou jogar cá, mano. Que menina. Qual é que a viúva negra? A hora não tinha proibido elas. Que tal darmos um molhado? Ah, eu vou dirigindo o caminhão. Eu vou dirigir o caminhão. É assim quando o voo era mais novo. O voo dirigia o caminhão nessa pegada. Olha o Daniel e o Alex indo entregar a marmita. O que é isso aí? Ah, agora vai com a Viúva Negra, vamos ver como é que ela se sai no gameplay, beleza, é, dela a gente, sei lá, não pode esperar muita coisa porque ela é só uma humana Violentinha ela, hein, ó, uh, close da câmera muito Oh, ralou a cara dele no asfalto Oh, parou bem na ponta, hein Ah, ela é pistoleira, mano, aí sim, hein Opa Oh, rapaz, não se liga não, hein, tá me tirando, mas vamos nós voar de novo, um pedacinho Aí, beleza Olha, derrubou o carro lá, não tinha seguro Não vai sair na mão com ela, então, chega aí Ah, tem escudo aí, como é que faz? Vai que sai na mão com ela, então? Não arranca nada ela na porrada O negócio dela é no tiro mesmo Uh Varia entre ataques leves e pesados, tá, entendi Opa, volta amanhã, tempão Opa, volta amanhã Opa, explodiu na minha cara, que que é isso, que violência É, pressione o R2 para usar o Arpel Window Para contra-ataques com os indicadores azuis e amarelos Ok R2 Hum Já Uhum Opa Não esquece do Arpel, fiel Arpel, ó Arpel, opa Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensou Qual o resultado? Tá Oh, mano Você não me tira não, mano Você não tá tirando minhas brigas É ali um para o véu das sombras Tá, agora tem invisível 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 Segura então agora Ó, ó Eita A mulherzinha é forte Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada a Roma O mundo vai se lembrar desse dia O dia em que os heróis deles falharam O que esmaga? 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 O que está acontecendo aqui? Acho que tem mais Pra jogar um pouquinho com a A cidade está ruim Hummm Com a menina ilasca lá Não sei o nome dela Eita Caiu tudo Nossa Que homem de ferro mais voado Cinco anos atrás Os Avengers sustentaram uma tecnologia perigosa E não testada diante do mundo Causando danos em uma escala sem precedentes Nosso amado Capitão América foi morto Diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia Ela tá com medo Porque tentaram catar eles Aquela onda de poder lá Ativou Poderes em Superpoderes Humanos Foi o testemunho do Dr. Benner Que trouxe um fim a essa época Vocês heróis transformaram São Francisco Em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás Seros poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação Muitos estão dormentes, não identificados Por isso eu lhe pergunto novamente Dr. Benner Seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim Com suas atividades agora consideradas ilegais Os heróis se separaram Mas da tragédia nasce a esperança Após ser decretada a falência das indústrias estéticas Não esquece dos bonecos Uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas Acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rodgers naquele dia Mas não estava perto dessa alegria Então não tenho respostas, mas prometo a vocês Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais cegos A e M descobrirão a cura para a doença inúmana O Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark fluem Se alguém sabe onde o Tony está é o Jair Essa trilha deve levar até a entrada secreta do aqui Legal Tá Deixa eu só ver um negócio aqui Cadê? Opções Liga a legenda É o mais fácil O dia tá ótimo pra uma caminhada Ah, esse é o espírito que tá usando o aparelho de comunicação que eu tirei? Tô Ele é praticamente invisível Por que você voltou pro Kimela? Ah, bom, eu não vou dizer Ele... Então... ele espantou a resistência? Sinceramente Eu... Eu não entendi Porque... Porque sou os amigos Eles se separaram Ah... Por que? Porque eles pararam de lutar junto Esse aqui que tá jogando Ele é o Hulk, esse homem aqui Ele vira o Hulk É o Bruce Deixa eu te ajudar Essa Kamala aí é uma menina elástica Não é? Mulher Maravilha é da DC, Pedro Mulher Maravilha é da DC, não é da Marvel Soldaram isso Peguei, mandem as unidades de contenção Doutor, primeiro, eu falo O que esmaga? R2 para ativar o modo Fúria Quando o modo Fúria estiver ativo, ataques bem sucedidos causam dano aumentado e força de vontade regenera lentamente O dano recebido enquanto o modo Fúria drena o medidor de... Tá, 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 então vambora Modo Fúria Pra que modo Fúria? Ele já é modo Fúria em tempo integral, mano Olha isso aí Óão Fúria Óão Fúria Exitiu E óão Fúria É couro Fúria Fúria Isso não é bom, nada bom. Droga! Jesus, sem desistir. É um problema. Ai, ele está por toda parte. Como ele chegaram aqui tão rápido? Só passo 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 passo. Pagote. 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 Esses amarelinhos têm a vida maior. Para quebrar o escudo é ataque triângulo carregado. Vamos ver se eu consigo dar nesse aqui. Ah, eu queria. Queria dar o poder concentrado nele. Cintoide. Vem, vem. L2 para mirar. R2 para tirar. Ah, eu tenho que arrancar o negócio do chão e atirar naquele cara ali, olha. Ele vai ficar me enchendo o saco. Ae. 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 Pronto, nada que não abra. Só pular e meter o murro. Tem a I.M. pra todo lado. Eu tô um jeito de entrar. Mas eu tô na outra parte. Tem guardas pra todo lado. Como é que não seja uma boa ideia? Droga! Eles estão fechando o tubo. Eu entrei! Os tubos de ventilação são menores. Parece que a I.M. constrói o entorno do arquivo original. É tudo novo. E aí. Oh, oh. O que é isso? oi pai, passa aquela paleta de gelo, eu não quero jogar aquele lado não mas vai passar, tem que liberar a casa nova mas, tem que liberar a casa nova depois essa foi por pouco, eles quase me viram é sério que eu vou ter que ficar daqui debaixo atirando nos caras ali debaixo? é, mas ali tem um negócio que explode, já ajeita o lado bigode bigode? que bigode? eu falei um negócio que explode, eu falei bigode e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um lugar chamado Laboratório de Terrigênife. O que é isso? Ah, o lanche da Cachada. A noite... Quando dez horas... Dez horas... É a árvore. 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 O que ele ia fazer, o que é bom? Vamos lá! Vem lá. Pera. Vai. Vem lá! 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 Vixe, olha o robôzão esse. Quero sair no braço com nós. Já começou errado, parça. Vou esmagar tudo isso aqui. Calma aí, deixa eu jogar demo do jogo. Eu vou jogar no jogo. O jogo está fazendo o jogo e eu vou jogar no Playstation. Fim da... Tá, pai de jovem, né? Tch... Viva... Opa, comprei mais coisas, mais coisas que eu comprei, abre verde, um pano, não, abre agora não dá parceira, agora estou passando aqui, olha o que eu comprei para você, nossa um pano, não, uma capa, uma capa, uma capa, essa capa não serve nem mim, tem mais um assim, sentou ele ali vivo, comei 3 vivos, pai, comprei mais coisas, fica até que ano nessa lentidão aqui, vou abrir, tá, um chapéu hatching time, opa, chegou um robôzão pra nós sair no braço com ele, agora, agora zoou porquê, tem mais coisas, tem que pegar só um soco no peito, ele quebrava aquela trave ali, puxava o cara lá de dentro aqui, comprei mais coisas, eu morri ainda, se liga, nossa, oi, comprei mais coisas, cada vez mais lento aqui, olha o que eu comprei, voltou, o chapéu, nossa não, sai daí, corre só ir controlando passou a parte do rock, ela estica o braço, ela é a Miss Marvel, é a Miss Marvel um 8, se o Personalосので na capa, qual se foi? oh que é o chapéu que eu comprei, vai que legal né é esse oxe, eu não tenho que ir aqui Tamanho da alavanca, mano. Olha lá, Pedrinha, ela fica com o braço. Olha o braço dela de borracha. Olha lá. Primeiro tem que acabar com os capanguinhos aqui, porque senão vai ficar com a barita. Mais chapéus. Mais chapéus? Qual seria o poder? Deixa eu ir mais longe aqui, calma aí. Ah, é esse aqui. Caraca! Que legal! É isso aqui! Ah! É isso aqui! Ah! 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 Aqui eu não posso ir onde é que o caminho é. Para de enrolar a cama. Hora de mexer nos interruptores. Ah! Eu achei que iria cair aqui agora. Cair. Ah Nossa Eu podia jogar eles pra fora né, se você analisar, mas não é a versão final ainda, então Bicudinho Tá cheio da grana hein, tá comprando um monte de coisa Uou, um super chapéuzinho de copo Não, adianta Chapéu do estilo Esse chapéu eu não sei Agora adianta todos os personagens, ele deu um tutorial de como jogar Ah, já no dela não teve né Se esse cara aqui é chato, mais Eu vou ajeitar seu lado aí parceiro Ah não Tranquilo Tá, tente Acertar Agora aquele ali é uma onda de personagem Marvão Que que é Que que é Que que é Que que é Beleza Agora vai vir lá o Marvão pra dar umas cancadinhas Com certeza vem um vilãozinho um pouquinho mais forte Que 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 é Não Corre sua lá Quase Não, come on Aumentar Aumentar esse negócio aqui Cosméticos Outros cosméticos Coleções, acho que é só isso Poder dela Olha o tamanho que ela ficou Gigante da Ilion E aí, mano? Chega aí, então Olha lá De onde ela caiu, mano? Eu tava na beira ali Nossa Em busca de Olimpia Sistema secundário destravar Ah, agora abriu a porta, olha lá Vamos ver aqui Que legal Que legal, mano Que legal, né? Uhum A porta vai ser sempre aqui Hum 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 Toma ali e aí Fala Acho que isso era do Thor Será que é uma alavanca segreda? Hum É, é só uma moneta Tá Toma aqui o direito Não Esse aqui é mais pra vasculhar, né? Não faz parte não Tá Tá Podendo comprar ouro de verdade Melhor continuar pro ver Não faz parte não Não faz parte não Não faz parte não Por que não fazer jogos de heróis? Uma passagem secreta, por acaso. Abre! Agora, o que está chegando? Eu quero jogar! Calma aí, eu não quero jogar aquele jogo chato agora. Mas eu quero! Mas espera terminar aqui o negócio. A hora acabar a demo, você joga. Você joga o dia inteiro depois. O quartel general da costa oeste. Tô surpresa que ele guardou isso. Nada do Jarvis ainda. Já andei tudo aqui. Tô perdedão já. E aí, onde eu tenho que ir? O que é isso aqui? É uma porta de papelão! Uma porta de papelão? É! É uma porta de papelão! E ali estão todos os Avengers. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que as crianças estão aqui? Jarvis? Agora é só achar o buque da Ufora. O que você encontrou, Nanika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Aí, vai. O que esmaga, meu chapa. Pedrinho esmaga. Opa! Cuidado aí, pequeno Hulk. Isso está ficando divertido. Está muito divertido. Muito divertido. O que vai esmagar sua cara. Eita. Não é bem assim, não. Me dá um gole de café que você vai ver. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha que loucura. Pô, mano. Agora, olha o Blumination. Ele está mais... Ele está brilhando. Ele está mais forte. Eita. É, cara. É, cara. Então segura aí, meu poder do Hulk. Esmaga, meu chapa. Olé. 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 Olé, paringolé. Oh, rapaz. Que não, meu chapa. Não. Hulk não esmaga. Hulk não esmaga. Mano, Hulk vai perder pro Abomination. Jamais. Você nunca vai perder Abomination. Eu morri pro Abomination. Não. Olha o martelinho de ouro. Ah, meu, cara. Ah, meu, cara. Nossa, mas toda vez que eu morrer tive um lodo. Desse tamanho, meu Deus do céu. O que é essa? É a Miss Marvel. Ah, começou da metade da vidinha dele, mas... Tipo, nada a ver, né, mano. Tinha já arrancado uma naipe dele e vida dele ali. Olé. 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 先生 não vai perder aplicação! Olé. 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 Loren. Nossa! Já é. Por o Hulk acabar, porque o Hulk esmaga. O Hulk é muito ignorante. O que é isso? Desce daí, rapaz. Você vai cair daí, o pequeninho Hulk. Amy... Estão mortos? Ai, que lugar é esse? Ah, é. Estou falando sozinho. Revere seus espíritas. De acordo com o nosso cientista líder, em um tempo de... Uai! O que é isso? O que é isso? Acalme-se. Isso vai acabar. Não, onde? Para quê? É cinta isso aí. Está machucando ele. É assim, ó. Não. Não dá para pôr. Não, não dá para pôr. Olha isso, ó. Viu? Viu? Olha que lindo, né? É. Cadê a legenda do que ela está falando? Não tem? Tem que consertar isso, square, 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 square. É impossível Vamos sair daqui É perigoso É Tá certo Bom, fica Na vontade Vou deixar o lugar mais Bom confortável Valeu Tudo bem? Você não costuma Ficar tão quieta Não é nada Tá bom Ok Bom, então Isso foi verdade Desculpa, o que foi? A cura E se for verdade? Tipo, parece real, mas... E se eu puder ser normal de novo? Bom, eu sabia Não Não é assim que funciona Tipo, você viu Parece que dói pra caramba, mas... De repente, vale a pena Kamala Na real, eu nunca fiz parte de nada Tipo, os super-heróis eram tudo pra mim E eu achei que se eu pudesse... Se eu pudesse só vencer a competição de fanfics, sabe? Tudo ia... Não importa Olha só pra mim Eu virei um monstro Não, você não O que você fez lá Olha Tem que ter muita coragem pra fazer o que você fez Foi idiota Mas corajoso E... Não tem muita gente que faz aquilo Bom, não é o que você é O que? Ah, não é nada É, valeu Esse quarto é ótimo Quer dizer, vai ser, né? Olha só pra isso É... É meio... Bom É, valeu Tá, eu vou... Fazer... Umas coisas Tá Tá bom Mandou bem, Kamala Nem foi super-constrangedor Mas... Agora eu tenho meu próprio quarto no Quimera Isso tá acontecendo mesmo? Esse lugar tá uma bagunça Devia ser usado como depósito ou algo assim Assim tá melhor Quem será que ficava aqui antes? Aposto que a vista era demais quando essa coisa tava no ar Talvez o Senhor Stark consiga consertar ele É melhor eu ir falar com o Bruce Ou eu podia dar uma volta agora que algumas portas tão funcionando Tipo... Dá um tempo pra ele esquecer que me viu chorando Oi, Bruce É... Desculpa pelo... Fica tranquila Eu entendo Alguma sorte com você, sabe quem? Ah, chegou bem na hora Eu... Já ia dar uma olhada Pode me ajudar Com o outro lado ali? Né... Só apertar aquele botão Tá bom, lá vai Boa tarde, Dr. Banner Oh... Tchau